Tô aqui tomando o milkshake da Soft Mania, tô olhando o cardápio e já tô querendo as outras coisas. Você fica assim quando vem pra cá também? Eu imagino que sim, né? Porque é uma delícia realmente. Esse aqui é de morango com creme. Mas olha só as opções que você encontra no cardápio. Diversas outras opções. Tem sândou e delícia soft, que é um sorvete com pedaços de fruta. E é exclusividade da casa. Casquinha trufada. Gente, a casquinha trufada é o máximo, sai muito. Agora você vai encontrar por aqui também casquinhas a partir de 3 reais. Cascão de chocolate com baunilha é delicioso. Cascão especial. Soft Mix, que é sorvete com pedaços de frutas, chantilly e canudinho de wafer, que é um sucesso só. Pra você dividir com o namorado, com o maridão, sabe? Uma delícia só. Banana Split, Choco Mix e o famoso açaí na tigela. Eu adoro. Vem banana, kiwi, chantilly, leite em pó, leite condensado e granola e muito açaí. Super nutritivo. Ainda bem que tem dois endereços de Giparaná, que é pra ninguém ficar com ciúme. Avenida Marechão Rondon, no centro e na Avenida Brasil, entre T6 e T7. Soft Mania, a mania de Giparaná.